Música Prefeita, a senhora acha importante essa unificação de prefeituras e municípios do Alto Sertão buscando um só objetivo, desenvolvimento social? Claro, é importante demais, até porque a população das cidades do Semiário são populações ainda pequenas, mas quando a gente soma um montante realmente dá para a gente priorizar determinados assuntos que é problema no meu município, é problema em Cajazeiras, em Sousa, nas cidades circunvizinhas eu entendo que os problemas daqui a gente tem que se unir e resolver aqui e não na capital eu acho que a gente tem força política suficiente, a gente tem propostas suficientes e soluções também suficientes para que a gente até aqui possamos resolver os nossos problemas Qual seria uma proposta que a senhora tem em mente para colocar aqui dentro desse fórum? A proposta principal agora é água, eu acho que a matriz de água, a gente está vendo aí a falha no Brasil inteiro a questão solar também, a energia, a gente precisa ter uma relação melhor com o sol que aquilo que a gente produz, eu acho que nenhum lugar do Brasil produz um sol tão causticante como o nosso e a gente precisa melhorar essa relação do sertanejo com o sol A energia solar é ser importante de água? O sol, a água, a rede de saúde, a questão dos lixões é importante também outros assuntos que são comuns na nossa região Zona Franca, o que a senhora acha? Fundamental a importância e a alternativa de desenvolvimento nesse momento para que você me abre Música 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 Música